Ele vai rodar Android 11, tem uma tela de 5.5 polegadas, tem uma bateria de 5000 mAh Ele tem aqui, olha só, Wi-Fi 5G, isso é muito bom, quer dizer que é um Wi-Fi bem mais rápido que os outros consoles que normalmente são 2.4 Bluetooth 5.0, isso é lindo, dá pra conectar vários aparelhos Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Hoje eu tô a fim de falar sobre o X18S, é o novo console da Polkiri, aquela marca de consoles portáteis bem baratinha, bem acessível Eles estão lançando esse upgrade pro console X18, que já existe, ele é um consolezinho Flip, roda Android O X18S vai ser ainda mais potente A promessa que ele tem é de rodar GameCube muito bem Isso infelizmente a gente não viu nos vídeos que eles postaram recentemente Mas se você não acompanhou a live ontem, que foi especificamente sobre isso e sobre esse novo canal secretos da Polkiri A Polkiri tem um canal com muito poucos inscritos, agora eles estão chegando a quase 150 Mas durante a live ontem a gente viu, a gente fez eles chegarem dos 43 aos 120 quase Graças a vocês que participaram e foram lá e comentaram também no vídeo deles Por exemplo, o canal dele está com 142 inscritos agora Se a gente descer aqui, olha só, tem primeiro o meu comentário com 20 curtidas Depois é o Eric Alves com 12, Marcelo com 15 Mais um monte de gente que olha, 4, 11, 11, 10, todo mundo falando de mim Victoria e Amine, Victoria e Amine, muito, muito obrigado a todos vocês que participaram E ajudaram a chamar a atenção deles Na verdade, eu mandei um e-mail pra eles, eles meio que responderam Falando que viram o que aconteceu no canal ontem Não falaram se gostaram, se não gostaram, se querem fazer uma parceria, nem nada Só mandei um e-mail pra eles, oi, tudo bom? Eu fiz uma live ontem falando sobre vocês Bastante gente foi lá e comentou no vídeo de vocês, eles só responderam É, a gente viu, ponto, acabou o e-mail Não sei se eles curtiram ou não, fico com vergonha depois de responder eles de novo Mas eu vou juntar mais ou menos um materialzinho pra mandar pra eles O que a gente já fez aqui sobre a Pokiri, quantos conteúdos a gente já criou Guias que a gente já montou, tudo assim, pra mandar pra eles Porque seria muito interessante, se essas marcas começassem a enviar consoles aqui pro canal Eu ia poder fazer muito mais vídeos, muito mais guias Sem tirar dinheiro, né, do meu bolso pra comprar esses consoles Porque é muita grana ficar comprando console Eu não quero ter só um, se fosse comprar só um eu consigo Mas aí eu quero ter todos pra eu poder fazer vídeo comparando aqui com vocês Então, vamos ver, eu tô feliz com a ajuda que vocês me deram, muito, muito obrigado Vamos falar aqui sobre o X18S O que a gente sabe de definitivo dele até agora É esse vídeo que eles postaram recentemente E nesse vídeo ele tá rodando PSP A gente assistiu ele na live ontem, ele tá rodando bem A única coisa que eles erraram foi o seguinte Aqui não tá mostrando o FPS Parece que eles estão querendo esconder o FPS pra gente não ver Mesmo assim, parece que ele tá rodando bem, o áudio não tá picotando Quando a gente vê um vídeo do Sonic Love testando esses mesmos jogos no iPad Que em teoria tem os mesmos specs que o X18S Tá rodando super bem também Esse vídeo que o Sonic Love postou, que eu tô mencionando agora Foi antes de ontem, ou dessa madrugada Essa madrugada, ou ontem à noite Eles lançaram essa lista de specs Esse vídeo que vocês estão assistindo agora Provavelmente é a primeira lista de specs do X18S que tem aqui pelo YouTube Vamos ver o que ele vai rodar Ele vai rodar Android 11 Tem uma tela de 5.5 polegadas Tem uma bateria de 5000 mAh Headset, entra aqui uma entradinha pra fone de ouvido Ele carrega via USB-C O CPU dele é isso daqui Eu não sei essas informações, mas me falem aí se é bom ou não GPU dele também não conheço RAM 4GB, finalmente Ainda bem que não é 2GB, ia ficar muito triste 64GB TF Clare de Max no suporte 512GB Ele tem aqui, olha só Wi-Fi 5G Isso é muito bom Quer dizer que é um Wi-Fi bem mais rápido que os outros consoles Que normalmente são 2.4 Bluetooth 5.0 Isso é lindo, dá pra conectar vários aparelhos HDMI Out Mini HDMI Out Tá, então pelo jeito ele tem duas formas de vídeo out Se for via USB-C Ele vai fazer Display Out Se for via HDMI Ele vai deixar a tela preta Eu acho que é isso que tá falando aqui Tem as funções Giroscópio Isso é muito importante Então pra jogar alguns jogos que tem Motion Control Isso pode ajudar GPS Vibração Ele vibra, ótimo isso Tem várias línguas O modo de conectar É colocar Dá pra colocar um teclado nele Eu sei que a tela dele é Touch Não vi escrito isso em lugar nenhum aqui Talvez esteja Eu não saiba o que que é Mas Eu sei que ele é Touch Tem aqui várias paradas do Google Google Voice Gmail Eu tô muito, muito animado pro lançamento dele Esse é São os specs que muita gente tá pedindo Agora faltam duas informações Muito, muito importantes sobre ele Quando que ele vai lançar A gente sabe que vai ser algum dia de setembro Mas é no início de setembro No meio, pro final Isso ninguém sabe ainda E qual o preço dele? Eu estimo que vai ser entre 800 reais ou mil reais Ele não pode ser muito mais caro que mil reais Porque senão ele vai estar mais caro que o Odin Ele, sendo mais barato que o Odin Vai Bambear as pernas do Odin Muita gente vai preferir comprar ele do que o Odin Infelizmente Nesses vídeos que eles estão lançando O canal dele está a todo vapor Vamos entrar aqui no canal deles pra mostrar Desde a live ontem Eles já postaram mais uns três vídeos Teste jogando Monster Hunter Isso aconteceu depois da live de ontem E depois ele ainda postou um teste jogando RGB 10 Max E depois um teste jogando o A66 Vamos ver se jogando Monster Hunter Não é no X1820 É num outro console que eles vão lançar Chamado A20 Que também roda Android E tá rodando Monster Hunter bonitinho Olha só Tô bem animado pra esses dois lançamentos deles Mas principalmente com esse lançamento O X1820 É um console que eu quero muito ter aqui no canal Ele tá muito bonitinho Essa telinha é Flip Sai da HDMI Eu tô meio que apaixonado por ele Não sei se eu vou comprar ele Porque eu quero Eu quero fazer review dele aqui no canal Eu tô muito interessado nele Ele provavelmente vai estar no preço bom Eu gostaria de ver se eles enviam pra mim Pra fazer review Porque eu tenho muitos consoles já Mesmo assim eu vou comprar Eu tô só esperando pra ver quais vão ser os próximos lançamentos aí Da Umbernic Se vai ter algum novo Retroid Se vai ter algum novo Pocket Go Porque agora no final do ano Eu tenho que me planejar Eu quero pro final do ano ter os melhores consoles portáteis do momento Por enquanto Isso é tudo que a gente sabe sobre o X18S Ele tá rodando PSP muito bem aparentemente Temos esperanças que ele vai rodar GameCube Mas não postaram nada sobre isso ainda O que diminui um pouco as nossas esperanças Os specs oficiais dele já estão disponíveis aqui no site oficial da Polkiri E eu também vou colocar esses specs E criar uma página só pro X18S Lá no meu site Meu site é victoriemini.com ou .com.br É o mesmo nome do canal .com.com.br Ali na primeira página você clica na foto do X18S E vai ter todas as informações Um guia completo com tudo que a gente sabe até agora sobre ele Comenta, faz pergunta, manda informações extras E se você quer trocar ideia com a gente sobre consoles portáteis Entra no nosso Discord É muito fácil É só você entrar aqui no meu canal Ele tá no banner ou na aba sobre E por último, último aviso que eu quero dar A gente tem um subreddit aqui do canal É só entrar em reddit.com.br E lá dentro vocês podem mandar fotos de suas coleções Vamos aproveitar agora pra ver as coleções que vocês postaram lá recentemente O Ricardinho Games mandou uma super foto desse quarto gamer que ele tem Que que é isso? Meu gamer room Que insano, mano PS1 FAT, Super Nintendo Gamecube Acho que esse é Dreamcast Esse daqui é o 64 Deve ser uns Playstation Aqui tá meio escuro Olha essa coleção gigante Olha essa tela do maluco, mano Que quartinho gamer insano, Ricardo Nossa, muito melhor que o meu Deixa eu ver isso daqui Legal demais, mano Tô apaixonado por esse seu quarto Muito lindo, muito lindo Eu vou comentar aqui também Caramba Você tá me dando inveja Que setup lindo Irado Ricardinho Games Vamos ver o que mais que tem aqui Coleçãozinha Cheia aí de Super Nintendo Coleçãozinha do Ricardinho Games Com vários consoles aqui também portáteis Simple Adventures Vários consoles aqui Uns muito doidos que eu não conheço Acabei de reparar nesse PSP do Wonderful Ads Marcelo Henrique mandou aqui também Uma coleçãozinha insana Henrique Desidério Lucas Mega Striker Excelentíssimo O Morpheus Fabiano Aguilar Suspicious Hour Ebert Samuca Francis Tem aqui do Zolei Ju Souza Coé Rafinha Amy Moraes Buried Sérgio Sama Marcelo MZ E aqui a minha coleção Galera, muito obrigado a todo mundo Vocês que enviam coleções Aqui pra dentro É só entrar em Reddit.com Barra R Barra Victoria Mini E postar uma foto da sua coleção Sempre que possível Eu mostro aqui nos vídeos Vocês já conhecem a minha coleção Quero conhecer a de vocês E é sempre um prazer conhecer a coleção de vocês Eu acho muito irado Preciso agradecer demais também Todo mundo que tem participado das lives Tem feito Por exemplo Ontem que a gente invadiu o canal da Polkira E fez interação pra caramba Foi muito mais do que eu imaginava Vocês são sinistros Nosso canal Ele é pequeno Mas cara Vocês são muito Muito sinistros Muito muito obrigado E obrigado a todo mundo Que tá aqui até agora Assistindo esse vídeo até o final Vocês me ajudam muito mais Do que vocês imaginam E se quiser continuar me ajudando Considera de repente Se inscrever Deixar o like Comentar Compartilhar esse vídeo Com seus amigos E assistir o novo vídeo Que vai sair amanhã Aqui no canal tem vídeo Todos os dias Quando não tem vídeo Tem live As lives costumam ser De domingo Terça e quinta Mas podem acontecer aí Qualquer dia Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Me fala aí embaixo Se vocês vão comprar o X18S Se vocês querem que eu compre ele Se vocês estão de olho Em algum outro console Se vocês acham que ele não vai ser tão bom assim Tô curioso pra saber a opinião de vocês Muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor E é mini Como sempre Eu volto No instante E é mini Legenda Adriana Zanotto